Presidente Moca, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. E a Comissão da Agricultura do Senado, para mim, é uma honra, ainda mais quando presidida por V. Exª, sei do seu talento, do seu comprometimento. V. Exª se aproximou da agricultura e foi um bem para a agricultura, deputado Moca. E eu digo deputado Moca porque a V. Exª está emprestada para o Senado. Eu digo isso para ele, depois de ter chegado no céu. Mas o Moca é um homem de extrema qualidade e tem feito um grande trabalho e foi um artífice fundamental na questão do Código Florestal. e quero dizer do meu respeito, do meu carinho. E dizer, Moca, que o meu novo visual é alguma coisa que se impõe. Agora, ele impressionantemente me faz mais forte. E eu tenho certeza que essa guerra eu vou ganhar. Mesmo me olhando no espelho e me vendo diferente, eu tenho certeza que forças não me faltarão para que esse processo seja apenas mais uma amostra de que é possível, sim, vencer as barreiras daquelas dificuldades que te são impostas. Eu quero saudar o meu presidente, o meu presidente da Embrapa, o Maurício. Tenho tido ótima relação com o Maurício. Acho o Maurício extremamente preparado. Ontem estive reunido, Maurício, sem a tua permissão. Nós temos segunda-feira isso, uma reunião e vamos conversar. Eu tinha uma reunião com a presidente da Embrapa Solos, a Maria de Lourdes. É uma das responsáveis pelas 47 Embrapas. E o que se quer? Nós estamos fazendo um projeto onde nós estamos examinando todos os solos dos Estados brasileiros para que possamos, no Fertiliza Brasil, buscarmos condições de retomarmos a capacidade produtiva do nosso solo. Quero dizer ao Walter Bianchini que tem sido uma experiência muito grande da minha assessoria, do meu secretário-executivo, esse trabalho conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eu não tenho dúvida que a nossa agência, a agência dos nossos sonhos, vai surgir. E por ser essa a agência da assistência técnica dos nossos sonhos, é que eu fiz questão de passar aqui, hoje, na Comissão da Agricultura, e dizer que esse debate é extremamente importante para nós, para os conselhos da área da agricultura, para os ministérios da área da agricultura, para os senadores que aqui estão, que atuam na área da agricultura, que eu faço questão de saudá-los, a todos aqueles que trabalham na área da agricultura brasileira. Moca, conte com o Ministério da Agricultura para auxiliarmos, para auxiliar, os debates estão extremamente avançados, esse trabalho da IBRAPA, ele precisa chegar na ponta, e é fundamental que a assistência técnica volte a ter no Brasil o papel fundamental que já teve, e que tem, nós sabemos que tem, e precisa ter sob o ponto de vista estatal. Então, Moca, eu tenho, meu senador, outros compromissos, mas, repito, não poderia deixar de vir aqui transmitir a minha confiança que eu sempre disse, desde que assumi, que eu vou ganhar uma outra menina dos meus olhos. Eu dizia que a menina dos meus olhos era a Embrapa, pois nós vamos ter a assistência técnica para, quem sabe, ser a prima dessa menina e podermos fazer uma dupla extraordinária, minha diretora, em favor do produtor brasileiro. Muito obrigado, foi uma honra estar aqui com todos os senhores. e até a próxima. e aí